O doutor Fábio e o Luiz é o nosso anestesista e a gente está aproveitando para tirar algumas dúvidas frequentes dos pacientes, né? Então a primeira dúvida, doutor Fábio, é sobre pré-operatório. Quanto tempo esse paciente precisa de jejuar antes de vir para a cirurgia? Olá, gente, tudo bem? Prazer, meu nome é Fábio Nascimento, sou médico anestesista da equipe da Buco Maxilofácemos, uma equipe com cinco anestesistas, tá? Hoje sou eu que estou aqui com o doutor Vitor. Isso é uma pergunta muito frequente, tá? Na verdade, a anestesia tem alguns mitos e verdades, tá? Muito mais mitos do que verdade. E uma delas é o jejum. Alguns pacientes insistem em não fazer o jejum, tá? Ah, doutor, é um procedimento pequeno, será que eu preciso fazer o jejum? E é sempre necessário fazer o jejum, tá? O Colégio Europeu fala seis horas de jejum para qualquer alimento, tá? Então, e o Colégio Americano fala oito horas de jejum, tá? Isso a gente individualiza para cada paciente, tá? Nossa equipe conta com o secretário, que passa umas perguntas antes, vem para a gente, a gente discute o caso de cada paciente, e aí a gente vai individualizando para cada paciente. Aí o Colégio Europeu fala IDs que os preços têm um oito horas de bitー que são notificados para cada paciente. O O Dafür Paté